Eu estou em contato contigo, viu? Pra dizer como é que você vai receber esse passaporte Não precisa vir buscar aqui na portaria da rádio não, tá? Tem mais um presente aqui, ó Tem o Vale Gás, ê ê ê ê Como é concorrer esse Vale Gás, minha gente? A Arivaldo dos Santos Barrosa da Plataforma Menino, todo presente maravilhoso Todo presente maravilhoso, tá assim, ó Cheio de romance essa tarde Essa tarde tá cheia de romance Romance Rosa Com Juan Luiz Guerra